Embora em princípio não pareçam tão ruins assim, os números mostram que Marcelinho não se destacou na tombense Foi reserva na maior parte da principal competição do calendário da equipe, a Série B Na qual acabou rebaixada para a Série C Nessa competição, foram 4 gols e 1 assistência em 1619 minutos Ou 1 participação em gol a cada 324 minutos Dado o nível da competição, longe de entusiasmar Em nossa opinião, é um jogador que veio somente por ter Eduardo Urã como empresário E por quê? Porque Urã, além de dono da tombense, é o empresário de Jorge e William Bigode, recém-contratados pelo Santos Não vemos Marcelinho sequer em condições de compor o elenco De todas as contratações efetuadas nesta virada de chave relâmpago para 2024 Essa é a mais polêmica Isso para dizermos o mínimo É mais um caso em que preferimos ser desmentidos pelo tempo a termos razão Abraços do blog Sou Santista E aí E aí Obrigado.